Finalizando as previsões dos signos, o último é o Capricórnio, as previsões do dia 1º até o dia 10 de julho, mês 7 de 2019. Se você gostar de investir seu dinheiro em negócios de risco, sabe que o momento é de cautela. Informações pouco confiáveis podem prejudicar os negócios. Um bom clima para o cupido está no ar, aproveite para namorar, saia para namorar. Então pede para o Capricorniano ter cuidado nos investimentos do seu negócio, cuidado com o investimento do seu negócio. Investimento com seu negócio, cautela com investimentos com dinheiro. Sempre que for investir o dinheiro, verificar com cautela. E está um bom clima para você estar se relacionando aí. Então ok pessoal, gostou de dar um like, compartilha, acione o sininho para ser notificado pelo canal Neofil Eremita. E é isso aí pessoal, um abraço.